Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar narrando ele aqui porque quando eu estava gravando aqui em casa tinha muita gente, estava muito zoada, né? Televisão ligada, gente mexendo com o celular. Aí então eu gravei assim, né? E agora eu vou estar narrando aqui para vocês. Aí aqui eu estou mexendo com milho, né? Tirando os cabelos aqui do milho. Aí aqui agora eu já estou cortando o milho, né? Eu vou estar nesse vídeo aqui fazendo um mingau de milho e pamonha. Acompanha aí comigo para vocês verem como é que eu faço, né? É que eu estou cortando o milho da espiga. Depois do milho cortado eu vou bater todo aqui no liquidificador, né? Com água. E aqui eu estou batendo, né? Batendo o milho, né? É que está terminando já de bater, né? Já terminei de bater todos os milhos. Né, gente? E aqui agora eu vou estar peneirando aqui. Vou estar peneirando aqui nesse escorredor de macarrão, porque ele tem uns buracos mais largos, né? Aí não fica muita massa, né? Na peneira. E eu vou estar peneirando aqui e vou fazer a pamonha com esse bagaço aqui, ó. Esse bagaço do milho que eu tirei do mingau é que eu vou usar para fazer pamonha. É tão tanto que eu não vou nem lavar esse bagaço. Só vou estar peneirando aqui, né? E vou estar colocando ali, né? Ele ainda ficou bastante massa nele. Aí eu vou aproveitar para fazer a pamonha. Quer dizer, eu já deixei de propósito, né? Com bastante massa já que é para me fazer pamonha. Porque eu queria fazer o mingau e a pamonha, né? Só que o milho não dá, então eu vou fazer assim. Aí aqui eu já terminei. Coloquei uma xícara de açúcar e uma de leite em pó aqui, né? Para fazer o mingau. Aí eu vou mexer aqui, né? E vou levar ao fogo. Aí aqui já está no fogo, né? E aqui agora tem que ficar mexendo até virar o mingau. Aí, gente, eu estou fazendo aqui meu mingau, ó. Coloquei um copo de açúcar, né? Como vocês viram. E um copo de leite em pó. Misturei tudo. Agora eu vou ficar mexendo aqui até engrossar. Mexendo até virar o mingau. Coloquei também uma pitadinha de sal, né? Não filmei que coloca não, mas eu coloquei uma pitadinha de sal. Aí aqui agora já está virando o mingau, ó. Agora aqui eu tenho que mexer até cozinhar, né? Para não deixar queimar. Se não queima, então tem que mexer até... Ficar mexendo. Não pode parar não, né? Aí já está pronto. Eu já estou colocando aqui na tigela. E deu bastante, ó. Deu essa tigela cheinha. Aqui em casa começou eu e minha menina que come, né? A idade de nós comemos um bocado de dia. Aí eu coloco aqui nessa tigela para estar esfriando. Aí, gente, ó. Está pronto aqui agora. Agora é esperar esfriar e passar para o bucho. E agora eu vou rapar a panela. Quem é que gosta aí de rapar a panela? E agora aqui com o bagaço do milho que sobrou, eu vou estar voltando aqui no liquidificador novamente, né? Aquele bagaço que eu peneirei, né? Do milho que eu fiz o mingau. Vou estar levando aqui no liquidificador. Só na função pulsar mesmo do liquidificador. Vou coisar aqui por uns 5 minutinhos aqui. Só para ele ficar mais bem triturado e soltar mais a massa. E eu estou batendo aqui no liquidificador, né? Colocando aqui, mexendo aqui para ver se já está bom. Porque eu quero que fique bem trituradinho. Aí aqui já terminou, né? Vou colocar aqui nessa vasilha. Que é para mim colocar o restante das coisas, né? Estou colocando aqui um óleo. Aí mexo. Vou colocar também leite em pó, né? Coloquei um pouquinho aqui, mas eu coloquei mais um pouquinho depois. Aprendeu de gravar. Aí coloquei açúcar. Quer dizer, eu dividi a massa ao meio, né? Numa parte eu coloquei açúcar, na outra eu coloquei sal. E eu vou estar usando esses saquinhos, ó. Para eu fazer minha pomonha. Porque eu não tenho paia do milho, né? Para fazer. Então eu vou estar usando esses saquinhos aqui, ó. Saquinhos mesmo de supermercado. Está tudo limpinho, higienizado. Aí eu coloquei aqui a massa. Estou amarrando e vou levar para o fogo, né? Para a panela aqui na água quente. A água já está no fogo. Aí eu vou amarrando aqui. Colocando a massa, amarrando. Colocando na panela. E aqui eu estou colocando a de açúcar, né? A de doce. Estou fazendo a de doce aqui. Eu gosto bastante de pomonha. Tanto doce como de sal. Eu gosto bastante. Aí essa minha pomonha aqui, elas vão ser simples mesmo, né? Que eu não tenho nada para rechear. Então eu vou fazer simples mesmo. Só mesmo para a gente estar merendando, né? E estar aproveitando também, né? O bagaço do milho. Não se perde, né? Porque aí eu faço o milho, né? Com o bagaço faço a pomonha e nada se perde. Tudo a gente aproveita. Aí eu já fiz as de doce aqui no saquinho. Agora eu estou colocando as de sal. Aí, gente. Como vocês viram aí, ó. Coloquei, né? Fomos em saquinho. Fiz três doces, né? Dividi um pouco. Tirei um pouco da massa, né? E fiz duas de sal e três de doce. Eu vou deixar cozinhar tudo aqui junto, né? Depois que estiver cozido, eu volto aqui para mostrar para vocês. E aqui já estão cozidas as pomonhas, né? Eu deixei uma hora aqui no fogo, né? Como ficou bem grossa, né? Eu deixei bastante mesmo no fogo, que é para ficar bem cozido. Aí eu estou tirando aqui da água, né? Da água quente, que já está cozido. Aí, gente. Agora aqui eu vou deixar esfriar. Quando esfriar, eu venho tirar dos saquinhos para ver como é que ficou. E aqui agora elas já esfriaram, né? Eu já estou tirando aqui dos saquinhos, né? Dos pacotinhos. Aí já está morna, né? Ainda está meia morna aqui. Ainda está fumaçando, mas já está bem fria. Aí, ó. Tirar aqui tudinho dos saquinhos. Que é para mim estar cortando para estar guardando. Guardar já só no jeito da gente estar merendando, né? Que se deixar aqui no saquinho, ela vai ficar suada, né? Porque é saco, vai suar e aí vai azedar ligeiro. Então, eu tenho que tirar do saquinho, né? Aí, gente. Olha como é que ficaram. Bem durinha. Ó. Ficaram uma maravilha. E o melhor, como vocês viram aí, né? Aí, gente. Esse foi o resultado das minhas pomonhas, né? Essa daqui é a de sal, né? Que era só duas. E essa aqui é a de doce aí, ó. Então, vocês viram, né? Eu fiz com um bagaço do milho, né? Que eu fiz o mingau. Fiz a pomonha. E aí, ó. E eu aproveitei o bagaço, né? E não foi nada para o mato. Ficou deliciosa a minha pomonha, ó. E esse aqui foi o resultado do mingau, ó. Já comeram aqui, ó. Minha filha, né? Mas meu sogro comeram aqui. Olha aí, ó. E aí, que está bem consistente. Eu gosto assim dele. Ficar bem consistente. E foi isso, gente. Vamos lá.